A gente falou de vulnerabilidade, a gente falou do porquê que o Linux é mais seguro ou menos seguro, porquê que as pessoas podem ou não ser interessantes como um alvo para um cybercriminoso. Mas, apesar de estar meio implícito em tudo isso que a gente falou, acho que nada melhor do que a gente trazer a letra à mesa e falar claramente. Ao final de contas, existem vírus para Linux? Sim, com certeza. A diferença é que eles geralmente são voltados para servidores ou para algum dispositivo de rede, tipo roteadores, flyer ou qualquer coisa assim. Mas lembra que eu tinha falado antes que sistemas de desktop herdam coisas de sistemas de servidores para questão de segurança? O lado ruim é que eles herdam coisas de servidores para o desktop, às vezes também. Então, vírus que estão almejando data centers ou alguma coisa do tipo, às vezes podem acabar infectando usuários desktop normais. Existem também vírus de desktop, especificamente, que podem ser explorados através de outros vetores de ataque, geralmente softwares de terceiros ou alguma coisa do tipo. Sem falar em ataques de phishing, que são genéricos de sistema operacional, aí não importa muito, né? Contar os vários outros dispositivos que muita gente usa e nem sabe que é Linux, né? Tipo, as Alexa da vida, eu acho que Google TV também deve rodar Linux e, tipo, vários outros dispositivos. Nesse ponto, a gente tem que pensar em Linux como uma coisa mais abrangente do que o seu computadorzinho, sabe? Aquele sistema onipresente em toda a tecnologia ao nosso redor, em menor quantidade nos desktops da população, sabe? Eu acho que, se pensar assim, tem muito vírus e malware que almeja Linux, porque todo ataque que almeja, sei lá, um dispositivo IoT está almejando Linux, tecnicamente falando. Mas a forma de ataque de vírus para Linux, especialmente no desktop agora, pensando, costuma ser diferente, realmente. Geralmente, hoje, quem utiliza Linux é um usuário um pouco mais bem informado, generalizando. Não necessariamente, mas generalizando. Pessoas, assim, costumam ser um pouco mais... Ter mais precaução quando forem utilizar o computador. Não necessariamente, mas é tudo uma generalização aqui, sabe? Então, existe uma tendência para esse lado, digamos assim. Então, tem essa questão. E aí, a forma com que esses vírus vão atacar tem a ver, muitas vezes, com pirataria ou qualquer coisa assim, que é outra coisa que o usuário Linux não costuma ser muito fã de coisa pirata. Não é uma verdade para todo mundo, de novo, mas é uma tendência que existe. Então, você vai mitigando opções, assim, de se ter. E eu acho que o principal problema que você encontra em relação a ataques de hackers, vamos dizer assim, no Linux, é realmente relacionado à engenharia social e phishing. Não é uma coisa tão técnica, necessariamente. Ou, às vezes, é técnica, mas aí é voltada para... Por exemplo, assim, já sofri diversos ataques de phishing, tentativas de phishing por e-mail para diversas coisas que o arquivinho que a pessoa queria me dar, eu fiz questão de baixar e dar dois cliques porque era um ponto easy, sabe? Então, não era o alvo alguém que usava Linux, pelo visto. Mas não quer dizer que não exista ou que... É que, assim, é tão... Existe, é tipo... Eu não sei, algum bicho que está em extinção, que você não vê com muita frequência. Você sabe que existe, mas você nunca viu de perto, às vezes. Então, o vírus é meio que isso aí. A gente sabe que existe, sabe que tem que tomar cuidado, tem que se proteger. Mas é tão raro de você ver, especialmente no desktop, no servidor é mais comum, que quando acontece, vira notícia. E esse é um teste que você pode fazer na sua casa, se você tiver um pouco de coragem. Pega um equipamento que você não tenha realmente nada importante nele. Nada. Dá boot para um pendrive Linux, colecta ele diretamente na rede do seu roteador de internet, lá da operadora, e liga um firewall, tipo o FW, para você ver a quantidade de conexões chegando através da internet, se você não tiver com um firewall configurado no seu roteador. E isso não é porque eles estão querendo descobrir, sei lá, as conexões do Edison. Não, eles pegam lá um range de IPs da operadora e vão tentando. Mandando para todo mundo. Se alguma porta abriu, está ótimo. Então, é assim, novamente, não ache que você está escondido aí dentro da sua casa, com seu roteadorzinho embaixo do sofá, porque isso não é segurança. Se for ver, o simples fato de você achar que está seguro, é um vetor de ataque. Porque se você desconfia que você está inseguro, você tende a ser mais cuidadoso. Parando para pensar, o que eu vou falar agora é baseado em dado nenhum. Então, é meramente uma reflexão. Eu sinto que cada vez menos a gente vê esse tipo de malware mais tradicional. Tipo o clássico, as fotos da festa ficaram ótimas. Quem mandava o VXE para você abrir. Eu vejo cada vez menos esse tipo de ataque, cada vez mais phishing, engenharia social. E eu acho que por vários motivos, na verdade. Eu acho que principalmente pelo fato de o perfil de sistemas operacionais na internet mudou muito. Porque quando a gente fala ali no início dos anos 2000, que é onde tinha as fotos da festa ficaram ótimas, a grande maioria das pessoas que usavam computador, que acessavam a internet, estavam usando Windows. Você tem cada vez menos pessoas usando Windows. E não porque o Windows está perdendo espaço para o Mac e para o Linux, mas sim porque o desktop está perdendo espaço. E aí, quando a gente vem em celular, a gente tem Android, tem iOS, que é menos que Android, mas ainda assim, tem bastante gente no mundo que usa iOS. Então, só aí você já tem três sistemas operacionais grandes, para dizer assim. Sem contar os outros em menor escala. Então, a partir do momento que você faz um VXE, você já perde milhões de pessoas ali. Enquanto você faz um golpe de engenharia social, de phishing, você tem um alcance muito maior, muito maior de pessoas independente de sistema. E assim, mais uma vez, número baseado em nada. Inclusive, posso estar dando ideias para bandido, desculpe. Mas a gente tem muito menos especialista na internet do que usuário comum. A grande maioria da internet são usuários comuns. Pessoas que não têm um conhecimento muito amplo de tecnologia. Então, a quantidade de pessoas passíveis a cair num golpe, seja ele qual for, é muito grande. Então, eu acho que também tem muito mais esse interesse disso. E acho que é por isso, inclusive, que cada vez mais, a maior arma para você se proteger na internet é o conhecimento. Enquanto eu pesquisava para esse episódio aqui, para fazer o roteiro, eu achei uma curiosidade que eu acho que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes. Que eu não sabia dessa. Mas que o primeiro vírus que conseguiu atingir uma larga escala de máquinas, e que tinha como alvo específico o desktop Linux que chamava Insta.org. E ele foi detectado inicialmente em 1996. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast, que você pode conferir em vídeo, na íntegra, clicando no card que vai aparecer aqui ao lado, ou em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts. E aí Obrigado.